Tá viralizando no TikTok uma mulher que gravou um vídeo aí falando que trabalhou na produção de um show do Bon Jovi e que aconteceu uma situação bem constrangedora com ela vindo do artista, vamos conferir esse negócio Salve, é um dia das cordas, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Yutoba Galera, hoje em dia o acesso à informação tá gigante, isso é bom e isso é péssimo porque qualquer pessoa tem acesso agora a falar o que quer, o que pensa e às vezes muitas coisas acontecem não da forma como parece na internet, né? Por que eu tô falando isso? Bom, aconteceu essa situação do Bon Jovi, é verdade ou não? Partiu dele, partiu da produção? A gente vai entender um pouco nesse vídeo, mesmo porque aconteceu algo parecido comigo Bom, estou aqui no Tenho Mais Discos Do Que Amigos e aqui conta a seguinte história, ó Ela tava trabalhando, tá correndo pro bagulho dar certo porque os shows eles são montados meio que no dia ali, né? Então faltava uma hora pra começar o show, a galera naquela tensão dos últimos preparos pro show quando veio a produção falando que quando o Bon Jovi estivesse ali, quando o John estivesse ali ele não queria que ninguém fizesse contato visual com ele Pessoal, de verdade, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas informações porque vale a pena uma análise, até mesmo uma pesquisa de outras pessoas que tiveram contatos próximos, situações que aconteceram com esse artista pra saber se isso é um fato isolado, isso é um mau dia do cara ou se isso tem a ver com produção e ele mesmo não tá nem sabendo do que tá acontecendo Como eu falei, eu vou ainda contar o meu caso que já foi contado aqui no YouTube pra comparar com isso O que ela comenta no vídeo que eu tô lendo aqui é o seguinte Na verdade ele não queria ver nenhum de nós então a gente tinha que ficar ouvindo quando alguém ia falar que ele tava chegando pra todos eles saírem correndo dali então ela tinha que ficar atenta se alguém falasse alguma coisa tipo, ó, o cara chegou pra todo mundo sair, parar o que tava fazendo e entrar numa sala, numa sala que eu entendi, é uma sala de limpeza ali ela, acho que a única mulher, numa sala lotada de homens de meia idade assim, foi uma coisa que incomodou muito essa mulher Agora, pessoal, na minha pesquisa eu tentei encontrar outros relatos lá nos Estados Unidos de pessoas que tiveram problemas similares com o John e eu não consegui encontrar mais nenhum o que nos leva a pensar que, será que isso realmente partiu dele ou veio de produção? O que aconteceu comigo? O meu caso foi um pouquinho diferente, mas parecido eu gravei um vídeo pro YouTube falando por que eu deixei de ser fã do Herbert Viana do Paralamas do Sucesso eu fiz abertura do show do Paralamas e é muito comum quando a gente faz abertura de shows você cumprimentar, conhecer eu fiz várias aberturas importantes na minha carreira e sempre, às vezes o artista vem pra falar e aí, beleza, tal, meio que uma tradição às vezes alguns convidam até pra você fazer uma música fazer uma canja ali com a banda principal que está vindo depois, né? e quando acabou o nosso show de abertura eu fiz questão de cumprimentar o Herbert, né? pô, caramba, sempre fui fã do cara, né? e eu fui informado que não, que o Herbert não ia subir no palco enquanto a gente estivesse lá ou seja, não ia ter esse contato com ele pô, eu fiquei chateado pra caramba e nesse momento, antes de gravar o vídeo eu fui pesquisar e vi que muitas outras pessoas relataram problemas com ele nesse sentido por isso que eu resolvi gravar o vídeo gravei um vídeo ainda falando que espero, de todo meu coração, que ele simplesmente não estava num bom dia ninguém tem obrigação também de ficar tratando bem os outros às vezes você não dormiu bem às vezes vai saber, muita coisa acontece mas essa pesquisa, ela é muito válida porque, por exemplo, o Ing Malmst, quando veio no Brasil, cara pô, ele fez uma merda, cara só que é um cara, é um artista que ele faz merda pra caralho por isso que eu falei pra vocês da pesquisa você já espera que ele vai fazer alguma cagada ó, dá uma olhada aqui, ó Ing Malmst tinha atrasado a show de propósito em São Paulo para prejudicar bandas de abertura guitarrista é famoso por ser polêmico dessa vez, segundo a produtora seu comportamento fez com que atrações que tocariam antes dele precisavam ser canceladas só que, aí você pensa ah, mas será que isso partiu do Ing Malmst? partiu! ele fez várias cagadas ele já parou o show pra brigar com o cara da iluminação então assim, é do perfil do cara agora, quando eu fui pra pesquisar sobre esse tipo de perfil do John, por exemplo não consegui é, encontrar nada que desabonasse ele como artista pode ser isso de uma produtora? sim agora, o que que eu ia ficar feliz pra caralho se acontecesse? se o vídeo dela realmente se torna viral a ponto de chegar até ele e ele dar uma bela de manhã rabada na produção dele ou gravar um vídeo da produção pedindo desculpa porque isso não partiu dele isso ia ser do caralho agora, se realmente partiu dele aí o fudeu, né? o que eu não acredito muito que tenha acontecido agora, na música a gente não tem só exemplos de mal comportamentos cara, aqui no Rock in Rio aconteceu algo inusitado com uma pessoa extremamente mais inusitada ainda que foi com o Axl Rose Axl Rose, quando tava aqui ó, vou até confirmar aqui ele pediu 20 pratos de comida e que a banda dele já tinha ido embora, né? ou seja, ele pediu 20 pratos que era pra banda pra toda a estrutura comer e eles tinham ido embora e o Axl fez questão quando soube disso de chamar a galera toda desde faxineira desde road todo mundo pra sentar e jantar com ele a organização que foi que foi aqui no Brasil falou que ficou surpresa porque eles montaram um verdadeiro banquete ali com direito a brindes risada, piada enfim foi um momento muito especial ali muitos falam que o Axl teve e teve pra caralho mesmo, né? seus momentos de estrelismo ali mas com o passar dos anos ele acabou se desenvolvendo e acabou se tornando uma pessoa melhor mais um critério pra gente repensar sobre o John, né? porque com a idade dele eu não sei se ele ainda seria essa pessoa ou se ele teria se evoluído para uma pessoa melhor caso ele tenha tido algum problema de comportamento dessa forma no passado e quem não se lembra daquele momento marcante do Steve Tyler que ele viu um cantor de rua cantando uma música dele e ele foi lá e cantou junto eu não posso colocar a música por conta de copyright mas vale a pena vocês darem uma pesquisada nesse vídeo Steve Tyler cantando com artistas de rua alguma coisa assim na verdade não foi uma única vez não aqui no Brasil quando ele veio pro Brasil tinha também o rapaz tocando Garota de Ipanema e ele foi lá e cantou junto pô, bacana isso, cara e são esses exemplos de humildade que nos faz acreditar que sim, o artista pode ter a fama que for ela não precisa ser não precisa destratar outras pessoas por conta disso agora me deixa nos comentários a sua opinião isso partiria dele? você acha realmente que o John faria isso? de não quero que as pessoas olhem nos meus olhos? não quero ter contato visual com nenhum deles você acha que isso é uma forma da produção de proteger o artista ou acabar evitando qualquer confusão que possa acontecer e distraindo o cara sei lá, às vezes uma galera trabalhando e todo mundo quer tirar foto todo mundo quer pegar um autógrafo sei lá o que você acha? deixa nos comentários pra mim aí se você acha que isso partiu dele ou se isso partiu da produção dele que eu tô curioso pra saber obrigado pelo teu carinho like, inscrição ativar as notificações ó, mano sério vai começar a rolar uns shorts aqui, cara que você não vai acreditar ativa as notificações porque você não vai se arrepender disso a gente se vê numa próxima falou, valeu!